Olá galera, aqui é o Santinelo e eu vou estar mostrando como faz para poder criar vídeos utilizando aqui o Unreal Engine, né? Que é uma das ferramentas aí mais, assim, revolucionárias aí, né? Do momento e tal. É uma ferramenta aí que é utilizada para a criação de jogos, né? E já vem sendo utilizada para a criação de jogos há muito tempo, né? Então, desde as versões Unreal Engine 3, Unreal Engine 4, ele já tem criado, né? Jogos, muitos jogos aí utilizando essa engine. E atualmente, né? Muita gente está utilizando aí essa mesma engine para poder criar vídeos, né? E conseguir vender e conseguir, enfim, clientes aí vendendo vídeos, né? Utilizando o Unreal. E esse vídeo aqui é para você que nunca, né? Não faz a mínima ideia, né? De como que é criado, como são criados os vídeos aí utilizando o Unreal Engine, beleza? Então, vou estar dando uma visão geral mesmo de como que funciona. Então, os principais benefícios aqui é que o Unreal, ele tem um sistema de criação muito rápido, né? Então, você consegue estar criando cenários muito rapidamente, criando animações muito rapidamente. Você consegue estar baixando assets já prontos também muito rapidamente. Então, você já tem aqui a loja da Epic Games, onde você pode estar baixando diversos assets e tal. Vou estar mostrando aqui para vocês. E outra questão também é a questão da renderização. Então, para quem já mexeu aí com programas 3D, como por exemplo o Cinema 4D ou o Blender, por exemplo, sabe que você precisa, né? Ficar esperando ali para poder renderizar. E muitas vezes aí, né? O seu render vai demorar ali 7, 10 horas ali para poder renderizar um takezinho curto. E aqui no Unreal, né? Você consegue estar renderizando aí de uma forma muito rápida, muito ágil aí. Tanto é que a primeira vez que eu tentei renderizar, eu achei que nem estava renderizando de fato. Eu falei, mano, isso aqui não está renderizando porque está indo muito rápido. E vocês vão ver, né? Hoje aqui comigo, né? Como que faz e o quão rápido é o render, né? Do Unreal Engine, beleza? Outra coisa bem legal também do Unreal é que ele é muito otimizado, tá? Então, aqui por exemplo, né? Na documentação dele aparece quais são os requisitos mínimos e tal. E aqui no caso, né? A gente precisa de uma RTX da série 2000 aí para poder estar rodando, né? De uma forma tranquila aí o Unreal. Eu já utilizei aí uma GTX 1060, que para quem está ligado aí é uma placa bem de entrada, né? De ali de 2016, sei lá. E, cara, já conseguia rodar o Unreal ali. Claro que dá uma sofrida ali, mas eu já conseguia rodar, tá ligado? Já conseguia fazer alguns trabalhos ali com ele. Inclusive, já fiz ali alguns trampos utilizando o Unreal, né? Com essa placa aí. Então, é um programa muito bem otimizado, tá ligado? Vocês vão ver aqui que, apesar dele precisar de uma placa razoável aqui para conseguir funcionar e tal, ele é um programa onde tudo acontece em tempo real. Então, você consegue estar vendo ali, por exemplo, você coloca um mar ali na sua cena. Inclusive, vou até colocar para vocês verem depois. Se você colocar um mar ali, por exemplo, na sua cena, você consegue estar vendo ele em tempo real, a movimentação dele. Você consegue estar alterando ali a velocidade. Você consegue estar alterando todos os parâmetros ali e vendo em tempo real. Você não precisa ter aquele carregamento, né? Que tem, por exemplo, no Cinema 4D. Onde tudo, né? Enfim, é minuciosamente ali. Você precisa alterar um parâmetro, esperar 20 minutos ali para poder ver como ficou. Aí, depois, você altera o outro parâmetro, ver o que aconteceu e tal. Então, aqui no Unreal é realmente em tempo real, é real-time, tanto na edição quanto no render ali, né? Então, o render vai basicamente pegar tudo que já foi compilado, tudo que já foi salvo ali e vai juntar ali para poder formar o render ali para a gente. E aí, eu vou estar mostrando para vocês também como funciona, beleza? Para você poder instalar aqui o Unreal, é basicamente você ir na Epic Games. E aí, você vai ter a aba de Unreal. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Epic Games. Aí, você entrando aqui no site da Epic Games, você vai ter aqui store.epicgames.com Só você vir aqui, ó, baixar Epic Games. Ele já vai baixar o launcher aqui para a gente. E aí, esse aqui é o launcher, né? Da Epic Games normal, para quem já joga, provavelmente já até tem no computador e tal. É só você vir aqui nessa abinha aqui de Unreal Engine. E aí, você vai instalar aqui. No meu caso, eu já tenho já. Então, está como inicializar, né? Mas aí, no seu caso, você vai instalar de fato aí o programa, né? No caso, é legal que você instale com uma confissão aqui. Que eu já vou até mostrar para vocês, ó. Então, vou simular aqui. Na hora de você instalar, você vai vir aqui em instalar. Aí, você vai vir aqui em opções. E aí, você vai descer isso daqui. E vai desabilitar essas opções aqui, ó. Que a gente já tem aqui. Como o Unreal, ele é um software voltado para games, né? Então, basicamente, ele já te dá aqui algumas opções para criar jogos aqui para Android, para iOS, enfim. Então, desabilitando aqui, você consegue estar economizando bastante espaço aí em disco, né? Então, dá mais ou menos uns 20GB só desabilitando isso daqui. Então, é legal. Só desabilitar, né? O resto aqui você deixa habilitado, obviamente. Vem aqui em aplicar. E aí, você instala aqui normalmente, beleza? Vou estar criando aqui um projeto para vocês verem. Tá? Então, para você criar um projeto, é só você vir aqui e inicializar a sua versão, né? No meu caso, eu estou com essas duas versões. Eu vou inicializar isso aqui. Aí, aqui ele já aparece os projetos recentes. Aqui aparece a opção de games, onde você já tem algumas pré-definições já para poder criar jogos de fato, né? Não é o que a gente vai utilizar aqui. Mas a gente já tem pré-definição, por exemplo, para criar um jogo de primeira pessoa, para criar um jogo em terceira pessoa. Aqueles jogos de vista de cima, tipo Diablo, enfim, outros jogos aí, MMO e tal. Você tem aqui, por exemplo, veículo, onde você já pode estar adicionando e pilotando ali o carro no Unreal. Enfim, você tem várias opções aqui. Aqui você tem opções relacionadas à criação de vídeos mesmo, de fato. Aqui arquitetura, automotivo e simulação aqui, beleza? No caso aqui, eu vou vir aqui em games mesmo. Vou criar um blank. Tudo que tem aqui de pré-definição, você pode estar adicionando depois lá no Unreal mesmo, tá? Então, você pode vir aqui, vir aqui em blank. E aí, para você criar um projeto, é só você dar um nome aqui certinho, tá? O nome não pode ter espaço, só dar um nome aqui. E aí, clicar aqui em criar. Ele já vai criar o projeto aqui certinho, beleza? No meu caso, eu já criei aqui um projeto para agilizar. Então, eu vou vir aqui em recent. E aí, eu vou clicar aqui no meu projeto e vou abrir aqui para vocês verem também como que funciona na parte ali de criação de projeto, criação de mapa e tudo mais. Acabei de abrir aqui o Unreal, tá? Ele já abre por padrão dessa forma aqui. Para você manipular aqui, para você se movimentar, você vai clicar com o botão direito aqui, né? Do seu mouse. E aí, você vai andar com WASD, tá ligado? E aí, para você subir a câmera, é com E. E para você descer, é com o Q, beleza? No caso, aqui ele está bem lento, né? Se você quiser aumentar a velocidade, é só você vir aqui nesse botãozinho e aumentar aqui a velocidade, ó. Você consegue, de fato, estar subindo e descendo, indo para um lado, para o outro, enfim. E manipulando certinho aí a câmera, beleza? E aí, por padrão, ele já abre esse mapa aqui. Então, ele já cria um mapa aqui para a gente, né? Cada projeto pode ter vários mapas, infinitos mapas aí que você pode estar criando. E aí, por padrão, ele já cria esse Untitled aqui com esses relevos aqui, tudo certinho, tá ligado? E aí, você pode criar um novo mapa. Então, você pode vir aqui em File, New Level e aí está criando um novo mapa, né? Aqui ele já te dá algumas pré-definições. Então, se você criar aqui um Open World, ele vai vir basicamente igual esse daqui, né? Com relevo e tudo mais. Se você vier aqui em Empty Open World, ele vai criar um mapa aberto, mas sem nada, né? Tipo, absolutamente nada. Aqui você tem o Basic, que é o que eu vou entrar aqui com vocês. E a gente tem também um outro, que é um Empty Level, que também não tem nada. Vou vir aqui no Basic e vou criar aqui para vocês verem. Agora a gente tem um novo mapa aqui, né? E esse mapa aqui, ele é basicamente um mapa básico. Só tem o Floor, né? Que é um piso. E, enfim, né? E tem todas essas luzes aqui e tudo mais que já vem junto, né? Você pode estar salvando esse mapa. Então, se eu dar um Ctrl S aqui, por exemplo, ele já vai perguntar onde que eu quero salvar. E aí eu vou só colocar aqui o nome Map, tá? Para poder facilitar. E se você abrir aqui essa janelinha aqui, você já abre aqui, já aparece para você o Map. Que, no caso aqui, é o mapa que eu criei, né? Se você quiser, você pode ter, mano, quantidade infinita aí de mapas que você quiser. Então, você pode vir aqui em File, New Level. E aí você pode, por exemplo, criar aqui um Open World, ó. Criei. Que vocês vão ver que é exatamente igual ao outro. Pode dar um Ctrl S. Você pode vir aqui em Open. Não pode dar espaço, tá? Tudo que você for fazer no Unreal não pode dar espaço. Coloque aqui Open World. Dá o save. Pode colocar underline, tá? Espaço não pode. Então, sei lá porquê, mas é assim que funciona. E aí se você abrir aqui o Content Browser, você já vê que agora a gente tem dois mapas. Então, a gente pode estar indo para um, depois indo para outro. Enfim, você consegue estar, de fato, manipulando, alternando entre eles, né? Inclusive, tem até formas aí de você, por exemplo, jogar um mapa dentro do outro e tal, né? Então, enfim. Tem várias coisas que você pode estar fazendo aqui para estar jogando ali os mapas e tal. Como eu disse, né? O Unreal é um software muito otimizado. Então, eu vou estar mostrando aqui uma das paradas mais legais. Que é você conseguir ver água, né? Em tempo real aqui. E, enfim. Vou estar mostrando como que funciona. A gente aqui já tem nativamente no Unreal, né? Um plugin aqui, que é o de água nativo. Para você ativar ele, é só você vir aqui em Edit, Plugins. E aí você ativa aqui, ó. O Water. E aí você vai ativar esse aqui, beleza? Vou dar um Yes aqui. E no caso também, eu vou ativar um outro que não é nativo. Que é esse Oceanology. Que já até está ativo aqui para mim. Então, eu vou estar mostrando os dois aqui para vocês verem. Que é uma parada que, mano, é de outro mundo, tá ligado? Esse aqui é um plugin que ele vem lá da Epic Games. Então, se você abrir aqui a Epic Games e vir aqui em loja, ó. Você tem diversos plugins, diversas coisas que você pode estar baixando aqui. Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui Oceanology. Que é o plugin de oceano aqui que eu baixei. Você vê que ele já está aqui já, ó. Está vendo? E aí você pode estar, né? Comprando. Tem plugins que são pagos. Tem plugins que são gratuitos. Tem plugins, né? Que são pagos que dá para ser craqueado. Então, por exemplo, esse aqui. Tem a opção também de você estar, né? Pegando dessa forma. Não recomendo, mas está aí também. Essa opção. Mas, enfim. A gente tem plugins aqui que basicamente melhoram o que já existe aqui no Unreal. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui como que funciona. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse sisteminha de água. Tudo que você ativa aqui, você precisa reiniciar o Unreal, tá? Então, eu só vim aqui em Restart. Ele já vai reiniciar aqui para a gente. Ó, beleza. Abriu aqui. Vou fechar essas janelas. Vou vir aqui no Content Browser, tá? Vou abrir aqui de novo aquele mapa que eu tinha criado. E aí, a partir do momento que você adicionou ali, né? O sisteminha de água nativo do Unreal. Você pode vir aqui no Content Browser, né? E aí, eu vou abrir aqui uma... Aqui na pastinha All, né? Que é a pastinha principal. E vou vir aqui em Engine. E é aqui onde ficam colocados, né? Todos os plugins, tudo certinho, tá? E eu vou aqui filtrar por Water, tá? Ele também tem um sistema de oceano e tudo mais, né? Mas aqui eu vou estar mostrando as texturas aqui que elas são habilitadas, né? Quando você ativa aqui aquele plugin lá, né? Então, por exemplo, a gente tem esse M-Simple River aqui. Que ela é realmente uma textura animada aqui, né? Que é justamente o que eu falei para vocês, né? Por ele ser um software muito otimizado, você consegue ver as texturas. Tudo que você estiver animado, né? Não só a textura, mas tudo que você estiver animado, você consegue ver de fato, né? Em tempo real, beleza? Eu vou criar aqui um plano, só para vocês verem melhor. Vem aqui em Maisinho, Shapes. Aí eu vou criar aqui um plano. Beleza? Vou aumentar um pouquinho aqui também. Então, aumentei aqui. E aí eu vou jogar essa mesma textura aqui, ó. Esse Simple River, exatamente para cá, tá? Essa textura aqui só aparece de fato quando a gente... Quando eu ativei ali, né? O pluginzinho. E aí você vê que já está funcionando aqui, ó. Tá vendo? Então, a água, né? Do Nativa aqui, do Unreal. Ela funciona basicamente dessa forma, né? E tem vários outros sistemas de água que você pode estar adicionando, né? Depois que você ativa aquele plugin. Então, por exemplo, eu vim aqui no Maisinho. Digitar Water. Aí tudo isso daqui, ó. Foi ativado a partir do momento que eu ativei aquele plugin lá, né? Mas aí, no caso, eu vou estar dando uma ênfase maior, né? Para o Oceanology, né? Que foi o plugin que eu mostrei aqui para vocês. Que eu também ativei ele, né? Antes da gente fechar o programa. Então, eu vou fechar aqui esse plano. E eu vou estar mostrando para vocês como funciona o Oceanology. O Oceanology, mesma coisa. Deixa eu fechar aqui o meu filtro. Vou vir aqui nos plugins. Ele vai aparecer em algum canto aqui, ó. Oceanology. Ó, achei aqui. Só abri a pastinha. E aí, aqui, a gente vai procurar, né? Pelo Oceanology. Aqui no Contest Browser, a gente tem vários filtros, né? Então, essas pastinhas aqui, elas podem conter diversas coisas, tá ligado? Então, pode ter mapas, que foi o que eu criei ali no início. Pode ter objetos 3D. Por exemplo, um objeto animado que você importou aqui para o Unreal. Pode ter, sei lá, material, que foi o que eu mostrei ali para vocês, da água. Pode ter texturas, né? Que formam o material. Então, materiais são formados ali por texturas. Você pode ter objetos. Enfim, várias coisas. E aí, você pode estar filtrando essas coisas por aqui, tá vendo? Então, você filtra aqui. E os filtros que estão ativos aqui, eles aparecem aqui no cantinho. E aí, no caso, né? O que eu utilizo aqui para o Oceanology é o filtro de Blueprint, tá? Blueprint nada mais é do que um conjunto de várias coisas ali, né? Que aí você pode estar importando tudo de uma vez ali no seu projeto, tá ligado? Então, você pode estar importando tudo de uma vez. E aí, no caso do Oceanology especificamente, o que a gente utiliza é esse Infinity aqui. E é só você, de fato, arrastar para cá, ó. E ele já vai começar a carregar aqui para a gente. Ó, terminou de carregar aqui. Na verdade, ainda está carregando aqui, ó. Aqui no cantinho, parece que está preparando os shaders. Mas você já vê que tem uma qualidade, mano, bem maior, né? Bem melhor do que a água nativa lá, né? Do Unreal, né? E o legal... Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. O legal é que ele interage, né? Com todos os objetos da cena, ó. Então, você consegue perceber que nesses cantos aqui, ó. Tá como se fosse... Como se estivesse batendo, de fato, nos objetos, né? Então, esse aqui é o grande lance do Unreal. É esse dinamismo. É você conseguir ver as coisas em tempo real. Então, igual que eu falei. Você precisa de uma placa razoavelmente boa ali, né? Para poder rodar. Mas, cara... Para ter esse resultado aqui. Para conseguir estar andando aqui pela cena, né? Em tempo real e tal. Esse aqui é o único programa que, de fato, faz isso. Tá ligado? E esse é o grande lance do Unreal, né? Por isso que a gente utiliza o Unreal bastante aí. Para a criação de vídeos também. Porque, de fato, a gente consegue estar vendo em tempo real as coisas aqui. Então, é bem interessante. E, né? Se você não mexe no Unreal. Eu acho que é muito importante que você comece a dar uma atenção para esse software aqui que está, mano, de fato, revolucionando a parada. E é isso daqui que eu fiz, né? Importando esse oceano aqui. Aqui na Epic Games. Você pode fazer com literalmente qualquer coisa. Então, por exemplo. Eu não gosto do céu. Aqui direto, né? Nativamente aqui do Unreal. Você pode vir aqui e instalar um outro plugin, né? Então, no caso, a gente tem, por exemplo, o Ultra... Espera aí. Ele é meio bugado o bagulho para escrever aqui. Mas é normal, tá, gente? Ultra Dynamic Sky, ó. E a gente tem um céu que é muito mais realista, né? Utilizando esse plugin aqui. Então, essa aqui é a grande magia do Unreal. É dinamismo para você poder produzir aqui seus cenários, criar os projetos e tal. É dinamismo aqui para você conseguir pegar assets já prontos, né? No caso aqui, esses plugins aqui que eu menciono aqui para vocês. Ou então, até mesmo para você conseguir pegar já mapas prontos. Então, você pode já pegar mapas prontos. Por exemplo, eu vou pegar esse polar. Polar Sci-Fi Facility, tá? E aí, você pode vir aqui e adicionar para o seu projeto. Tem assets gratuitos, pagos, né? Como eu mencionei, também tem aquele jeitinho, né? Para todo asset pago. Tem o seu jeitinho aí, né? Galera, BR sabe, né? BR tá ligado com o que eu tô falando. E aí, você pode simplesmente vir aqui, adicionar o seu projeto. Vim aqui, ó. Seleciona aqui o seu projeto. Se não estiver aparecendo, é só você exibir aqui certinho. Seleciona ele e vem aqui e adiciona, de fato, aqui o seu projeto. Beleza? No momento que você faz isso, ele já aparece aqui a pastinha no seu projeto, ó. Vem aqui. Aí, só você encontrar a pastinha. Deixa eu tirar meu filtro. Volta aqui para a pasta All. Vem aqui para Content. E aí, aqui já tá os assets aqui que eu tinha adicionado. Já tinha importado, na verdade, antes de começar a gravação aqui, né? Para não demorar tanto aqui para carregar. E aqui, você pode ver que tem várias coisas. Então, eu posso até filtrar aqui, ó. Por level. Você já vê que já tem level, já tem mapas aqui prontos. Então, vou, inclusive, clicar em um aqui para vocês verem. Vou salvar esse level que eu já tô. Vou entrar no novo. Se você tá gostando desse vídeo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, né? E curtir esse vídeo aqui. Para que eu saiba que eu tenho que estar trazendo mais desse tipo de conteúdo aqui para o canal, beleza? Então, não custa nada e vai estar me ajudando, de fato, bastante, beleza? Então, já carregou aqui o nosso mapa. Aí, você pode ver que ele já carregou tudo certinho. Então, já tem vários objetos aqui já prontos, né? Colocados aqui no mapa lá e tal, certinho. E você pode estar utilizando isso daqui para poder criar vídeos. Então, por exemplo, se você mandar uma referência igual essa daqui para um cliente. E o cliente falar, mano, é isso que eu quero. Não muda nada. Você pode estar fazendo um vídeo utilizando isso daqui. E você literalmente gastou o quê? Cinco minutos para abrir o projeto aqui, tá ligado? Então, eu não recomendo, mas você pode sim, né? Estar utilizando aí mapas já prontos, né? Ou então, você pode modificar, né? Os mapas que você já criou, né? Então, por exemplo, pegar esse mapa aqui, ó. Seleciona os objetos aqui que você quer mover. Então, por exemplo, eu quero mover isso daqui, ó. Aí, é só você pegar ele aqui, mover, né? Colocar na posição que você quiser. Se você quiser, você pode, inclusive, pegar o mapa que você já tem. Então, deixa eu voltar aqui naquele meu mapa lá, ó. Vamos salvar. Estamos aqui com o nosso mapinha de novo. Você pode abrir essa pastinha aqui. Nessa pasta tem, além do mapa, né? Tem tudo o que forma aquele mapa lá. Então, você pode vir aqui, ó. Filtrar, por exemplo, por a static mesh, né? Que seriam objetos e tal. E aí, tem todos os objetos aqui que formam aquele mapa lá. Então, você pode, por exemplo, pegar isso daqui, ó. E jogar aqui para o seu cenário. E utilizar isso daqui na sua cena. Então, mano, pense nas possibilidades disso, né? Então, você consegue estar criando o cenário de uma forma muito rápida. Você pode pegar qualquer asset aqui da Epic Games. Estar juntando, né? Colocando o seu projeto, juntando, criando uma parada nova. Então, isso daqui realmente, cara, tem um potencial absurdo, né? E, de fato, é a melhor forma de você estar criando vídeos aí hoje em dia. Mesma coisa que você pode fazer, por exemplo, com personagens, né? Então, eu vou vir aqui na Epic Games. E aí, você pode estar pesquisando aqui por carácter. Seria personagem, né? E você tem vários bonecos aqui. Tem bonecos pagos, tem bonecos gratuitos. Vou vir aqui em Price Low to High, né? Do mais barato pro mais caro. Você vê que tem umas paradas aqui bem da hora, tá ligado? E que você consegue estar, de fato, importando pro seu projeto. E muitos deles já vêm com animação já. Então, por exemplo, esses daqui, ó. Esse daqui, por exemplo, já testei. Vem com animação. Esse aqui vem com animação. Deixa eu ver aqui. Tem os do Paragon, que tem animação. Paragon. Tem animação. É só pesquisar aqui, ó. Tudo isso daqui tem animação. Tá ligado? Então, é bem legal, né? E você pode, por exemplo, pegar esse aqui, ó. Quero adicionar esse daqui no meu projeto. Vou vir aqui. Selecionei ele aqui. Vem em Adicionar o Projeto. Coloca aqui o projeto que eu quero adicionar. Clica aqui. No caso, já adicionei. E aí você pode estar abrindo a pastinha dele, né? Tudo vem em pastas, né? Então, sempre vem nessas pastinhas pra organizar e tal. Só você abrir aqui a pastinha. E você vai procurar pelo boneco, né? No caso do boneco, ele vai estar em Skeletal Mesh, né? Que é quando um boneco tem uma movimentação. Quando tem os ossos ali separadinhos e tudo mais. Aí você vem aqui e filtra por Skeletal Mesh, ó. No caso, já até até aqui, já. Então, tá aqui o boneco, ó. Aí você pode estar importando ele na sua cena, normalmente. Só arrastar. Então, já tá aí o boneco, ó. Ele tá meio pequeno e tal, mas aí você pode, enfim, né? Aumentar ele e tudo mais. Vou deixar desse jeito mesmo. Então, já tá aqui o boneco. Ele tá carregando aqui os shaders, né? E aí toda animação que você quiser fazer. Tudo que você quiser animar de fato aqui no Unreal. Você vai precisar de uma sequência. Então, você vai ter que vir aqui. Clica aqui em Edge Level Sequence. Que é pra, de fato, você criar uma sequência, né? Uma sequência, pra quem não sabe. É como se fosse uma timeline ali no After Effects. Então, é uma linha do tempo onde você pode estar animando as coisas e tal. Então, eu tava mostrando aqui pra vocês. Você vai criar uma sequência. Pode dar o nome que você quiser. Deixa eu salvar. Vai aparecer em algum canto da sua tela. E aí pra você animar esse boneco aqui, muito simples. Só pega ele aqui, ó. Seleciona ele. Joga aqui pra sua sequência. Esse vem aqui em Animation. E ele já vem com várias animações já que você pode estar utilizando, tá vendo? Então, por exemplo. Vou pegar uma aleatória aqui, ó. Você já vê que ele já tá fazendo a animação certinho, ó. Tá? Ele ainda tá carregando as texturas. Tudo certinho. Mas a animação. Ele, né? Já tá fazendo aqui. Tá vendo? Então, isso aqui é bem legal. Você pode estar animando qualquer personagem aí, né? Daqui. Você pode também estar utilizando qualquer personagem ali, de repente, do Mixamo. Ou então, criar um avatar seu, né? Então, aqui no Orange tem a opção do Metal Woman. Então, você pode estar criando um avatar seu. Jogando essas animações. Então, essas mesmas animações que a gente tem aqui. A gente pode estar, de fato, né? Jogando num personagem e tal. Então, tem várias técnicas aí. Que dá pra você utilizar pra poder jogar, né? Essas animações pro boneco. E as aplicações disso aqui são infinitas, tá ligado? Então, você pode, por exemplo, pegar. Fazer aquelas animações 3D pra telão, por exemplo. Telão de show. Que às vezes você passa, né? Umas animações e tal. Você pode estar fazendo com isso daqui. Você pode estar, por exemplo, fazendo aqueles visualizers. Então, você consegue estar colocando um chroma key aqui. Um vídeo aqui com chroma key, né? Aplicando aqui num plano aqui. E você consegue estar, de fato, colocando a pessoa, né? No meio do seu ambiente 3D aqui, tá ligado? Então, mano, imagina as possibilidades que você tem, né? Nas mãos aí com essa ferramenta. E, cara, de fato, é uma ferramenta que é essencial pra quem tá criando vídeo hoje em dia. Eu vou agora mostrar como que você faz pra poder renderizar. Então, digamos que é isso daqui que eu quero, né? Eu vou, primeiramente, criar uma câmera. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma câmera, né? Pra que o programa saiba, né? O que você quer renderizar de fato. Você vai mostrar aqui, né? Renderizar, pra quem não sabe, é basicamente você exportar esse vídeo em MP4. Exportar ele em .move, enfim. Você exportar o vídeo, né? Em formato de vídeo de fato. Pra poder mandar pro seu cliente, né? Você vai, basicamente, precisar criar uma câmera. Quando você cria uma câmera aqui, ele já cria automaticamente esse camera cut. O camera cut é o que realmente vai aparecer no render, né? Então, você vai clicar aqui pra poder ter a visibilidade certinha do que vai aparecer no render. E aí, digamos que eu quero renderizar só isso daqui, ó. Então, eu vou marcar aqui o final. O início já tá certinho. E aí, eu quero renderizar isso daqui, tá? Pra gente renderizar isso daqui, a gente vai vir aqui na claquetezinha. E aí, pra mim, ele já tá aparecendo dessa forma aqui, né? Que é essa janela aqui. Caso pra você apareça uma janela que é meio quadradinha e tal, você vai vir aqui no Edit. Plugins. E aí, você vai habilitar aqui o Movie Render Queue. Que é, de fato, aquela janelinha que apareceu pra mim, tá? Aí, você vai habilitar isso daqui. Vai ter que reiniciar. E aí, quando você voltar aqui, é só você clicar na claquetezinha de novo. E aí, você pode tá renderizando, tá? Aqui, eu vou tá alterando algumas configurações. Então, é só você clicar aqui em Settings. Aí, você pode tá colocando que formato que você quer exportar. Aqui, por padrão, ele tem formatos de imagem, né? Então, no caso, tem EXR, você tem PNG e tal. Então, você vai ter que exportar em PNG, em EXR, né? No formato de imagem que você preferir. No caso, eu vou colocar PNG. E aí, aqui, você pode colocar um Antilizing, que é o que eu geralmente coloco aí pra dar uma qualidade um pouquinho melhor. Coloca uns quatro aqui embaixo e já era. Aqui, em Output, você coloca, né? De fato, o que você quer renderizar, né? Onde você quer renderizar, de fato. Então, pode criar uma pastinha aqui, ó. Pasto aleatório, seleciona ela. Dá um Accept. E aí, vem aqui e dá um Render, tá? Antes de dar um Render, lembra de salvar. Bem importante. É, salvei. E agora sim, dá um Render. E aí, ele já vai começar a renderizar. Você vai ver o quão rápido que é isso daqui. Quando eu disse lá no começo, né? Que era rápido. E talvez você não tenha acreditado em mim e tal, né? É, cara. É muito rápido. Vocês vão ver aqui como que funciona, tá? Então, não vou acelerar o vídeo. Não vou fazer nada, tá ligado? Vocês vão ver como é que funciona. Só vou pular essa parte aqui. Que é de compilar shader. Isso daqui, às vezes, ele demora um pouquinho. Que ele vai carregar e tal. Às vezes, isso daqui demora mais do que pra renderizar de fato, tá ligado? Então, isso daqui eu vou cortar mesmo. Essa parte do vídeo aí pra não ficar muito chato também, né? Mas isso daqui deve demorar o quê? Dois minutos, tá ligado? Ó, terminou de compilar aqui os shaders. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Eu não vou acelerar nem nada, tá? Já foi, já. Tá vendo? Então, é muito rápido, tá ligado? Demorou, sei lá, mano. Uns 20, 30 segundos ali pra poder renderizar isso daqui. Então, é extremamente rápido. E aí, pra você conseguir transformar esses PNGs, né? Essas sequências de PNG em um vídeo. É só você vir no After Effects ou no Premiere, tanto faz. Vem aqui em Import, File. E aí, você coloca o arquivo certinho aqui, ó. Então, vem aqui, ó. Seleciona o primeiro. Marca aqui o PNG Sequence, dá o Import. E aí, ó, já era. Já temos aqui a nossa animação aqui, né? Claro que eu acabei não tomando tanto cuidado, né? Com foco, com... Enfim. Claro que eu não faria dessa forma. Mas, já deu pra entender aqui como que funciona, né? Pra poder criar esse tipo de animação aqui utilizando Unreal. Vocês já entenderam que é bem simples. Não tem um segredo, tá ligado? E é basicamente você utilizar as paradas que já vêm prontas mesmo no programa pra conseguir criar essas animações. Lembrando que isso daqui não é nem por cento do que eu passo no meu curso, né? Que é o VFX Elite. Onde eu ensino não só Unreal Engine, mas também After Effects, sistema 4D. Enfim, é tudo o que você precisa pra conseguir fazer vídeos como esse daqui que estão passando na tela. Então, eu te convido aqui a tá clicando no primeiro link do comentário fixado. Ou então, na descrição desse vídeo. Então, pra esse vídeo que é basicamente isso. Espero que você tenha gostado, tenha esse vídeo pra você e até a próxima.